Pronto, saiu? Foi? Ai, meu Deus, você vai morrer, calma Herobrine, Herobrine, Herobrine Herobrine não podem morrer, Herobrine não pode morrer, aqui peraí, peguei, 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 ó vou vingar a tua quase morte, calma ae, matei ganhamos, não ganhamos, vamos ganhar essa bagaça, opa, opa, calma, calma não morre, amigo, não morre, amigo não morre, amigo, pô, você tá zoeira que você vai matar, que, você tá pensando mesmo, que vai, você vai nossa, o cara tá pensando que vai matar meu inscrito, velho Oi, chequei-me, sejam muito ainda mais um vídeo, galera, eu tô aqui na MC entrar pra gravar vocês mais um SkyWars Maroto, e galera, esse vídeo aqui vai ser um vídeo, não sei se polêmico, mas eu eu precisava fazer esse vídeo, cara porque eu fiquei muito puta cara, eu fiquei muito nossa, eu fiquei muito bravo agora galera, por quê? ganhando ou perder na partida de SkyWars, eu preciso fazer esse vídeo pra vocês, por quê? porque estava eu em uma partida normal de SkyWars, quando eu, eu tava, tinha um hack só que ele não era aquele hack no knockback sabe, esses hacks assim, que não são aquele que é aquele hack lá que dá até pra você matar não, é um hack que era extremamente hack, o cara tipo, se chegar lá perto o cara dava dava hit em você e você não conseguia encostar no cara, não era dava um hit ou outro, você não conseguia encostar no cara e aí eu falei aí eu botei no chat cara, para de usar hack não é você que tá jogando é um programa, para de ser você mesmo tá se autodenominando de lixo porque você não tem capacidade pra matar alguém e precisa de um programa pra te ajudar e aí, mano o cara veio lá no chat sabe o que ele falou pra mim? ele falou aí pra mim tio, você é menina você deveria tá lavando louça primeiro que eu odeio lavar louça odeio segundo, cara é que eu acho muito ridículo o que as pessoas pensam de tipo ah, é menina tem que brincar de mureca é menino tem que jogar videogame menino é azul menina é rosa isso é ridículo, galera porque, meu é não as coisas que você faz não é por causa do seu sexo é porque você gosta ou gosta gosta ou não entendeu? então, meu é muito é muito ridículo o que as pessoas pensam hoje em dia, sabe? as pessoas acham que porque você é do sexo feminino você tem que gostar de rosa porque você é do sexo masculino você tem que jogar bola eu, cara desde pequenininha eu amo videogame eu amo jogar bola eu amo tudo cara, quando eu era pequenininha tinha, sei lá sete anos o gag sempre todas as vezes ganhava carrinho de controle remoto no natal todos quando ele ganhava, né? e eu ficava muito brava eu ficava triste porque eu não ganhava eu ganhava roupa eu ganhava boneca e eu não gostava eu gostava de carrinho de controle remoto bola porque, cara aí você fala nossa, Bibi, você é um moleque nossa, Bibi, não sei o que Bibi, você usa boneco você é moleque não é, cara é porque eu gosto tá? eu gosto agora não tem como você falar comigo ah, Bibi é lésbica Bibi não é homem Bibi não sei o que porque eu gosto de fazer coisas que meninos fazem claro que eu não uso cueca né? mas nem gostaria de usar cueca Deus me livre eu quero ser mulher mas não é porque eu sou mulher porque eu não posso fazer coisas de homem entendeu? é uma coisa e as pessoas generalizam isso e é muito ridículo cara, eu fico muito bravo com esse tipo de coisa eita, já levei o Dan aqui ei, bonito ei, tá legal hein, Bibi e cara, eu precisava desabafar porque eu fiquei muito puta com o que o cara disse fiquei muito puta mesmo cara, nossa eu fico muito bravo com esse tipo de coisa cara, pergunta pros meus amigos da escola pros seus amigos da escola é legal, né? pros meus amigos da escola quando eu era pequena 5, 4 meu, dos dos meus 3 anos de idade dos meus 0 anos de idade até mais ou menos uns 10 eu usava eu ia pra escola de moletom e cara é tudo de moleque tudo de moleque eu ia parecendo um moleque era tipo Bianca Marques homem era muito isso e eu andava com os moleques no recreio era uma beleza aí eu andei comecei a andar com as meninas comecei a vestir mais de menina comecei a fazer todas as coisas e aí eu agora eu sou o que eu sou hoje não mudei depois daquela época sou a mesma pessoa tipo não melhorei nem piorei nada depois de se você acha que eu melhor não sei bom e cara não tem muita coisa pra falar sabe galera eu acho que as pessoas deveriam parar de generalizar as coisas é muito é muito usado isso mas bom agora era esse foi o início do vídeo eu precisava mesmo desabafar com vocês eu deveria ter feito um vlog falando disso né porque eu acho que um vlog é um assunto bem polêmico talvez eu faça mais pra frente mas bom agora vamos para o vídeo sem lembrar de alguma coisa que eu tenho que falar eu vou falar mas agora eu vou focar no jogo que agora eu vou ganhar essa bagaça e vamos lá então vamos lá beleza já entrei em uma partida beleza galera já entrei em uma partida bonita aqui opa opa cadê o baú tá aqui é vem os itens meio baixo mas tudo bem né vamos ver o que eu consigo fazer com isso aqui né vamos ver se eu consigo ganhar beleza vamos ver se eu consigo nossa galera eu nunca mostrei em vídeo pra vocês vocês viram que tipo eu lembrei olha que coisa bonita olha que coisa bonitinha cara meu deus ai tadinho eu joguei ela eu joguei ela eu não tenho nome pra essa ovelha ainda mas eu quero que ela seja a mascote do canal porque olha que coixinha bonita coixinha muito fofa eu tenho um certo jeito de amar as coisas de um jeito meio agressivo mas é a vida tá é a vida dá vontade de ir né dá vontade de apertar e nunca mais soltar pro resto da vida e eu quero um nome pra essa ovelha me deixa nos comentários olha que coixinha linda gente é muito linda cara é muito linda ai eu preciso pro meio né ai eu tô jogando Sky Wars doera vamos lá ou ou não quero parar aqui embaixo não eu não quero parar aqui embaixo não quero parar aqui em cima junto com todo mundo eu não quero ser excluída da sociedade calma calma é muita gente tretando deixa a galera olha resende viu gente é o resende zoeira eu sei que não é o resende tá eu não sou tão burra assim nossa olha isso galera beleza agora tá GG agora eu ganho essa parada agora eu ganho essa parada quero ver quem vai me deter ai eu quero uma calça de dima não temos aqui aqui temos maçã isso é muito bom calça de dima e mais maçã agora a gente só precisa de uma bota a mais a gente já tá bem pra caramba né a gente tá bem pra caramba deixa eu guardar essas coisas aqui opa tem alguém subindo que eu escutei eu escutei eu escutei para de querer para de querer zoar que eu já escutei opa tem alguém aqui eu sei que tem um cara aqui tá galera eu não sou tão burra a esse ponto mas meu Deus é eu sim eu sou burra a esse ponto mas ai oh oh você não cai não amigo meu Deus calma cadê todo mundo ali aqui está o meu amigo cara cara eu quero ir até você eu posso oh 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 quem disse que você pode fugir de mim quem te disse isso onde está escrito isso tô falando que nem carioca né carioca carioca né é isso que dá ficar vendo o vídeo do Felipe Neto né então ah mas na time ah não eles estavam tretando já ia dar um soco na cara para de fazer time animala para de fazer time ih é trap isso daqui nem é ih cara por que você foi tirar a armadura meu amigo por que você foi tirar a armadura isso é regra é regra do Skyward não pode tirar a armadura tirar a armadura é porque eu morri eu morri não eu ganhei eu sou muito boa eu sou eu sou exemplo em pessoa né mentira mas eu nossa o que foi isso mentira eu parecia um exorcista agora tá então eu vou para a próxima partida antes que venha bom vamos aí beleza já entrei uma partida e galera eu lembrei eu entrei um pouquinho antes aqui da começar a partida por que porque eu lembrei que se você quer ser CDC da página do canal você faz uma foto por exemplo um meme ah tem um opa tem um sim 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 tem um inscrito aqui na partida pera ai tem que achar ele é o Herobrine mano quando pede print eu não posso deixar de tirar print com a pessoa velho porque já é difícil encontrar inscrito aí quando acha tem que aproveitar então vamos lá mandar um beijo lá pro Herobrineers BH ah e um beijo pra Fabiane do Twitter que ela pediu pra mandar um beijo e eu já tava esquecendo então galera se você quer ser CDC da página do canal lá do Facebook que eu vou deixar na descrição você tem que se inscrever se inscrever não você tem que curtir a página do teu Facebook viu eu tô tão burra com o Facebook faz um ano que eu não entro no Facebook que eu falo esse tipo de coisa se inscrever na página do Facebook sabe essas coisas meio 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 não sei mas bom curta a página do Facebook se você quer ser CDC na página tipo postar as coisas na página o que você me faz você você faz um meme de um vídeo por exemplo esse vídeo aqui eu fiz essa cara assim ó uma cara meio porcaria assim tipo não é essa não sei se eu queria fazer meme dessa cara tudo bem meu Deus meu Deus já tem um cara vindo pra cá eu não quero morrer pros caras ah não velho eu não fiz isso matei não matei oh beleza oh beleza tá tudo bem então se você quer ser CDC faz um meme de algum vídeo no Photoshop se eu achar que o meme ficou legal ficou da hora aí você parabéns você virou o CDC da página do canal é isso é assim que funciona as coisas galera é assim que funciona opa você tava tentando botar TNT é isso que eu tava vendo opa opa ele conseguiu bosta oh bitch oh fuck aqui beleza vou matar vou matar beleza matei ó espada não pode cair pelo amor oh 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 então se você quer ser CDC do canal CCDC você faz um meme e me manda se eu achar que é da hora eu já falei isso não sei porque eu tô repetindo mas se eu achar que é da hora você vira CDC e galera não dá velho tem algumas pessoas que fazem tipo a foto no pente assim me manda aí eu falo assim não beleza ficou legal então se eu meio que não te respondo é porque eu não gostei é porque eu não quero jogar na tua cara lixo sabe não quero aí eu prefiro não responder então se eu não respondi é porque eu não gostei muito aí o inscrito tá aqui na partida na tô tô na minha ilha pronto vou pro meio eu acho cadê o Herobrine ele não tá no meio calma então eu tô tô vendo que tava rolando uma tretinha ali marota aí eu vou pro meio vou pro ô por que que tá pra voo vou vou pro meio é ele ali é então vai então vai pro meio cara vai pro meio então cara vai vem vai eu não sei porque eu sempre faço tipo mesmo que eu sei que não vai aparecer no print do cara bugou calma desbuga cara aí boa vai print print bitches tô gravando gravando xd não sei por que eu sempre faço xd pronto saiu foi ai meu Deus você vai morrer calma Herobrine 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 não podem morrer Herobrine não pode morrer aqui peraí peguei 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 ó vou vingar a tua quase morte calma aí matei ganhamos não ganhamos vamos ganhar essa bagagem opa opa calma calma não morre amigo não morre amigo não morre amigo ô você tá zoeira que você vai matar você tá pensando mesmo que vai você vai nossa o cara tá pensando que vai matar meu inscrito velho o cara tá maluco o cara fumou ganhamos ae GG ae GG nossa cara quando junta bibitinho aqui no bagulho aí não tem quem vence esse bagulho vamos PP então vamos vamos x1 oh ele bebeu ele bebeu poção é oh vocês não tão me vendo agora vocês tão me vendo ele bebeu poção ele bebeu poção tá pegando item pra que cara você quer me matar depois ele vai tá vendo esse vídeo e vai tá falando não olha só eu no vídeo não bibi não vai tá não vai tá vendo esse vídeo quem vê seus vídeos bibi ninguém vê seus vídeos cara você é uma pessoa você é uma pessoa ruim do youtube tá porque eu não sei porque eu tô falando isso sou uma pessoa aleatória mas bom cadê o meu inscrito vamos podemos podemos eu tô ansiosa tô ansiosa tô ansiosa calma calma o que o inscrito tá fazendo oh 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 cara why you do this que 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 você tá fazendo cara meu deus do céu não não o que que você quer ah entendi não entendi na verdade eu não entendi oh filho da mãe velho que motherfucker desgraçado mentira te amo haha pera 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 eu vou morrer se eu mandar essa mensagem mano eu vou morrer ainda vocês querem apostar quanto eu não tenho enderpeel não tem enderpeel não tem enderpeel cara você vai me matar ainda eu não consigo subir ainda não consigo ae consegui subir gg kangaro eu não tenho enderpeel cara eu não tenho enderpeel você pode me dar eu não tenho enderpeel volta pra cá amigo cara ele quer me matar esse inscrito desgraçento mentira eu te amo cara eu eu vou matar esse inscrito eu vou matar esse inscrito esse inscrito filho da mãe filha da mãe filha da mãe que 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 boa ah que 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 pronto vou vou agora então um dois três dois três e já pronto vamos tá valendo o pvp agora dessa bagaça bb está se aproximando do inscrito dela agora ela vai morrer porque o cara vai tacar uma flecha e ele vai tacar mesmo botou uma flecha na mão na verdade botou o álcool porque na flecha não dá então eu vou matar o meu inscrito com todo amor do mundo mas vou ae já morre aí parça já morre ae agora é minha chance é minha chance minha chance nem é ele vai voltar com tudo vai enfiar uma flecha na minha cara vai falar eu sou seu inscrito mas não te perdoo não não te perdoo não aqui ó tô indo calma só espera espera eu chegar aí meu deus ó meu inscrito tá ligeiro meu inscrito tá ligeiro meus inscritos né cara meus inscritos são bons se eu perder eu vou ficar feliz porque eu sei que meus inscritos são bons no pvp se eu ganhar eu vou ficar mais feliz ainda porque eu sei que meus inscritos são bons no pvp agora se eu matar ó vocês vão entender se eu matar ele muito facilmente é porque meus inscritos são ruins esse daqui é o parâmetro pros inscritos então você torce pra eles ganhar pra ele no caso não é uma pessoa só bebida é ah não cara você já ferrou minha estrutura aqui já ferrou minha estrutura calma aí calma aí amigo calma calma deixa eu voltar e pegar mais água que eu não quero morrer pra isso não não quero morrer pra isso não pela mer pela mer pera calma aí cara calma aí cara e vai fazer ponte também o que que ele tem na mão que eu não percebi é um isqueiro oh o que que você tá fazendo oh ah ele não jogou o inteiro que ele morreu de atura ah meu Deus do céu ele morreu de atura mas tudo bem galera eu não sei se esse vídeo tá longo não sei mas eu jogava só mais uma partidinha e aí acabou então é isso vamos pro próximo beleza galera já entrei em uma partida eu tô aqui no mapa time creeper eu acho time creeper alguma coisa assim e olha a gente veio com os itens bons até o problema é que a gente não veio com maçã e nesse mapa aqui precisa de bastante maçã tipo se eu tivesse vindo com maçã seria perfeito seria perfeito só isso aqui e maçã seria nossa perfeito mas o que que eu vou fazer eu vou quando der o tempo do meio eu vou pro meio correndo vou pro meio correndo e vou lá pegar maçã e subir uma minitoura ou sei lá ficar bem na escolta assim porque eu não quero morrer obviamente quem gostaria de morrer acho que ninguém no mundo ó ó você fica né é muita problema assim mas tudo bem vamos lá aqui beleza olha só aqui ok beleza agora é a nossa hora nessa hora por que que eu tô falando tentando falar em espanhol não sei não sei mas eu tento sabe eu sou eita maçã maçã não só quero maçã só quero maçã mais nada mais nada só maçã maçã mais nada maçã mais nada olha os caras correndo atrás de mim maçã mais nada por favor só maçã não tem maçã que droga não tem maçã maçã beleza agora GG agora GG calma uma mini torre uma mini torrezinha mini torrezinha mini torrezinha agora faz isso aqui faz isso aqui aqui beleza beleza não preciso não preciso de mais coisa não preciso de mais coisa beleza beleza agora tô de boa tô de boa agora é só organizar aqui agora é só eu pay attention beleza pay attention vou descer né galera não dá pra ficar ali o dia inteiro também né mano calma beleza vou matar vou matar ele tava bugado tadinho não gosto de tirar pvp com gente bugada é injusto mas beleza vamos pegar aqui os itens beleza aqui vamos encantar nossa espada tem uma outra espada aqui no inventário já vou aproveitar aqui tem alguém aqui tem alguém aqui já ouvi já ouvi o seu barulho já ouvi aqui tá aqui aqui sou foda gamers cara que tipo de gente coloca eu sou foda gamers é tipo um criança de 10 anos cara eu não vou ficar aqui na ponta porque senão eu sei que eu vou morrer também bom ó chegou um outro ali um amiguinho meu ali ó de infância tá ligado aqui ó já vamos combar ele eu acho que é o contra ó mano é hack é hack véi é hack af mano vai ser hack na casa da sua mamãezinha véi consegui acertar só que eu consegui acertar ou eu consegui acertar hack lixoso af mano lixoso pronto consegui só tem eu e ele não tem mais gente agora o cara tá fundindo vai ser triplamente pior pra matar ele opa 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 quem tava tacando flecha calma relaxa aí ah mano é o cara lá do meio ai tô com dor de ouvido ai que dor ganhei como assim o cara se suicidou parabéns palmas 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 o cara o cara além de ser hack consegue se matar porque nem saber usar o hack ele sabe mas beleza oh oh twitter twitter calma tá calma galera vocês ficam me perguntando bebê você tem twitter você tem todas essas coisas instagram não sei o que e você fala que você não tem celular eu tenho ipod galera ipod 5 assim ó que não tem o whatsapp não tem essas coisas mas esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa o like seu favorito se inscreva no canal que é muito importante um beijão pra vocês e valeu